Chegou o tubarão, o predado dos paredões Volta o tubarão a bater no paredão aí papai Tá ligado é? Passe ó, passe ó Caliga safadinho, hoje quer me sentar no sigilinho Vou te chamar de amor e vou te pedir com carinho Só pra ver você quicar, quicar o escurinho Tô de pente alongado e com bigode infinito Me chama de amor, pede com carinho Me foca que eu gosto, fudendo escurinho E ele me fez vozar, baby Me fez vozar, baby Me pega de quatro e vem no jeitinho De pente alongado, bigodinha fininha Assim tu me fez vozar, baby Tu me fez vozar, baby Isso é o tubarão a bater no seu paredão aí papai Atualiza o teu pendrive Alô, paredão, eu quero festa, pare de ligadinha Vou lá para a dança do pressão e coça apagadinha Tamo junto Caliga safadinho, hoje quer me sentar no sigilinho Vou te chamar de amor e vou te pedir com carinho Só pra ver você quicar, quicar o escurinho Tô de pente alongado e com bigode infinito Me chama de amor, pede com carinho Me foca que eu gosto, fudendo escurinho E ele me fez vozar, baby Me fez vozar, baby Me pega de quatro e vem no jeitinho De pente alongado, bigodinha fininha Assim tu me fez vozar, baby Tu me fez vozar, baby Chegou o tubarão O predador dos paredões E não da produtora dos FB com produções Explodiu, hein É o pica-pau no beat, pô Fazendo as novinhas arrastar a tabaca no chão Chegou o tubarão, baby O predador dos paredões E a a a a Band da novinha que raspa xeracalace Band da novinha que raspa xeracalace Quica no cacete Nessas novinhas de 18 eu não tô perdoando nada Agora que tão de maior, volto pra sentar na fada Toma, 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 toma penetrada Toma, 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 penetrada sua safada Volta o tubarão, pica-pau no beat pra bater no palendão, hein, papai Toma, 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 toma Comendo buceta De treta em treta Comendo buceta É o pica-pau no beat, pô Fazendo as novinhas arrastar a tabaca no chão Chegou o tubarão, baby O predador dos paredões �다는 combinando um, bota no chão Band da novinha que raspa xeracalace Band da novinha que raspa xeracalace Quica no cacete Essas novinhas de 18 eu não tô perdoando nada Agora que tão de maior, volto pra sentar na fada Toma, 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 toma penetrada Toma, 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 penetrada sua safada Vou peretran, vou peretran, vou peretran, vou peretran Vou peretran, vou peretran, vou peretran, vou peretran Bota o tubarão e pica palombis pra bater no palendão, hein papai Toma, 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 toma Comendo buceta, de treta em treta, comendo buceta É o pica-pau no beat, pô, fazendo as novinhas arrastar a tabaca no chão Chegou, tubarão, bebê, o predado dos paredões E-ha-ha-ha Chegou, tubarão, e-ha-ha-ha Pô, cria, você é foda Na pista nós é ratão, se der mole eu te arrasto Vai dar grau comigo passando a mão no asfalto Essas piranha eu não amo, essas piranha eu amasso Quer sentar pra nós da tropa do 244 Essas piranha eu não amo, essas piranha eu maltrato Essas piranha eu não amo, essas piranha eu amasso Lá por essa vida é 244 Lá por essa vida é 244 Elas, elas, elas até perguntaram se eu tenho até uma agência de moto Pique carnaval, elas quer putaria, elas querem batubar É bebe nas pernas que eu te soco, é bebe nas pernas que eu te soco Isso é o tubarão e o cria no bicho pra bater em tudo que é paredão O cria, você é foda Na pista nós é ratão, se der mole eu te arrasto Vai dar grau comigo passando a mão no asfalto Essas piranha eu não amo, essas piranha eu amasso Quer sentar pra nós da tropa do 244 Essas piranha eu não amo, essas piranha eu maltrato Essas piranha eu não amo, essas piranha eu amasso É bebe nas pernas que eu te soco, é bebe nas pernas que eu te soco Vem na garofada Chegou tubarão Cria, você é foda Chegou tubarão bebê O predador dos paredões Bota o tubarão pra tocar no seu paredão aí papai, aumenta o volume do 62 Assim ó, eu tô na beira da praia, calor de 40 graus Hoje ninguém me segura, hoje eu vou tacar ele pó Uma loirinha gelada e uma morena do rabetão Eu solto os graves, solto os médios da porra do paredão E elas vai no chão Eu tô na beira da praia, calor de 40 graus Hoje ninguém me segura, hoje eu vou tacar lipó Uma loirinha gelada e uma morena do rabetão Eu solto os graves, solto os médios da porra do paredão E elas vai no chão, elas vai no chão De marquinha de biquíni empinando seu rabetão E elas vai no chão, elas vai no chão De marquinha de biquíni empinando seu rabetão E elas vai no chão, elas vai no chão De marco que é de pequeno Isso é o Tubarão, bebê Nome de Beco dos Sois Explodiu, hein? Chegou o Tubarão, bebê O predador dos paredões Bota o tubarão pra tocar no paredão aí, papai Tá ligado, né? Assim, não simplesmente, ela é muito gada Totalmente, toda dominada Inocente, ela não tem nada Sai da área dos boy, mas se envolve com os quebrados Então confessa pra si mesmo que tu gosta de malado Tudo cebado, você vem jogar minha cinturinha Vem quebrado, vem quebrado, vem quebrado Vem quebrado, vem quebrado Vem quebrado, vem quebrado Vem quebrado, vem quebrado Tudo cebado, não tem nada Será que nos boy, mas se envolve com os quebrados Não, então confessa pra si mesmo que tu gosta de malandro Loce vamo, você vem jogando e a cinturinha E ela vem quebrando, vem quebrando, vem quebrando Vem, vem que, vem que, vem quebrando Alô, parceiro Vinicius Santana Avisa que o tubarão veste, Santana multimarca Alô, parceiro, vete no céu, dá o dobrão, renda joias Simplesmente ela é muito gada Totalmente toda turbinada Inocente, ela não tem nada Sai da área dos boys, mas se envolve com os quebrados Então confessa pra si mesmo que tu gosta de amarrado Quando você vai, você vem jogando e assim curinha Ela vem quebrando, vem quebrando, vem quebrando Vem, vem que, 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 vem que. Então confessa pra si mesmo que tu gosta de malandro Observando, você vem jogando e a cinturinha ela vem quebrando Vem quebrando, vem quebrando Vem, vem que, vem que, vem quebrando Chegou o tubarão bebê, o predador dos paredões Chegou o tubarão, o predador dos paredões Isso é o EP de fim de ano do tubarão pra bater em tudo que é paredão aí papai Avisa que chegou o verão, vou ligar meu paredão Pras novinha de biquíni descer com o copão na mão Tudo, tudo liberado, vem você sua amiguinha Jogue esse rabetão ao som da flautinha Vai, senta, desce e vai novinha Vai, senta, ao som da flautinha Vai, senta, desce e vai novinha Vai, senta, ao som da flautinha Eu disse vai, senta, desce e vai novinha Vai, senta, ao som da flautinha Vai, senta, desce e vai novinha Vai, senta Chegou o tubarão, o predador dos paredões Isso é o EP de fim de ano do tubarão pra bater em tudo que é paredão aí papai Avisa que chegou o verão, vou ligar meu paredão Pras novinha de biquíni descer com o copão na mão Tudo, tudo liberado, vem você sua amiguinha Jogue esse rabetão ao som da flautinha Vai, senta, desce e vai novinha Eu disse vai, senta, desce e vai novinha Vai, senta, ao som da flautinha Vai, senta, desce e vai novinha Vai, senta Chegou o tubarão, o predador dos paredões Bota o tubarão pra tocar no paredão, aí papai, atualiza teu pendrive Tá ligado, né? Essa vai tocar em tudo que é paredão, esse final do ano, hein? Tá ligado, né? Tá ligado, né? Alô, parceiro, carreta do book, no nosso papo Bota o tubarão pra tocar no paredão, aí papai E assim, ó Esse final do ano eu não quero saber de nada Convoquei a moreninha pra passar aqui em casa Já deu meia noite, ela sentando bem gostoso Clima gostosinho, em pleno ano novo Já vi de cinco, tu senta no pau Já vi de cinco, tu senta de novo Clima gostosinho, em pleno ano novo Clima gostosinho, em pleno ano novo Já vi de cinco, tu senta no pau Já 31 você senta de novo, já 25 tu senta no pau Já 31 você senta de novo, clima gostosinho Em pleno ano novo, clima gostosinho Isso é o tubarão, pra bater no paredão, pra bater no paredão E assim ó, esse final do ano eu não quero saber de nada Convoquei a moreninha pra passar aqui em casa Já deu meia noite, ela sentando bem gostoso Clima gostosinho, em pleno ano novo Já 25 tu senta no pau, já 31 você senta de novo Já 25 tu senta no pau, já 31 você senta de novo Clima gostosinho, em pleno ano novo Clima gostosinho, em pleno ano novo Já 25 tu senta no pau, já 31 você senta de novo Já 25 tu senta no pau, já 31 você senta de novo Clima gostosinho, em pleno ano novo Clima gostosinho Isso é o tubarão, vem, vem, pra bater no paredão E assim ó, esse final do ano, hein Atualiza a tua pendrive Com o parceiro dele, Santana, avisa que o tubarão vai Santana Multimar Em nome de Bacon Produções, explodiu, hein É o pica-pau no beat, pô, fazendo as novinhas arrastar a tabaca no chão Chegou, tubarão bebê, o predado dos paredões Bande da novinha que raspa a xeraca lazy Bande da novinha que raspa a xeraca lazy Quica no cacete Essas novinhas de 18 eu não tô perdoando nada Agora que tão de maior, volto pra sentar na fada Toma, 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 penetrada Toma, 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 penetrada a sua safada Voe perai tran, voe perai tran 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 Presto tubarão e peca palomim 是pa batendo o palendão Ai papais Boe perai tran, voe perai trã E burada tem treta Toma toma Toma, toma Comendo buceta De preta em treta Comendo buceta É o pica-pau no bicho, pô, fazendo as novinhas arrastar a tabaca no chão Chegou, tubarão bebê, o predado dos paredões Bande da novinha que raspa xeracalace Bande da novinha que raspa xeracalace Quica no cacete, quica, quica no cacete 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 Essas novinhas de 18 eu não tô perdoando nada Agora que tão de maior, volto pra sentar na fada Toma, 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 toma penetrada Toma, 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 penetrada sua safada Vou peretran, vou peretran, vou peretran Vou peretran, vou peretran, vou peretran Vou peretran, vou peretran, vou peretran Bota o tubarão e o pica-pau no bicho pra bater no palendão, hein papai Toma, 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 toma Comendo buceta, de treta em treta Comendo buceta É o pica-pau no bicho, pô Fazendo as novinhas arrastar a tabaca no chão Chegou, tubarão, bebê O predado dos paredões Chegou, tubarão O cria, você é foda Na pista, nós é ratão Se der mole, eu te arrasto Vai dar grau comigo, passando a mão no asfalto Essas piranha, eu não amo Essas piranha, eu amasso Quer sentar pra nós da tropa do 244 Essas piranha, eu não amo Essas piranha, eu maltrato Essas piranha, eu não amo Essas piranha, eu amasso O amor é essa vida, 244 O amor é essa vida, 244 Elas, elas, elas até perguntaram se eu tenho até uma agência de moto Pique carnaval, elas querem putaria, elas querem uma bota Leve nas pernas, que eu te soco Leve nas pernas, que eu te soco Leve nas pernas, que eu te soco Vem na garufada Leve nas pernas, que eu te soco Leve nas pernas, que eu te soco Leve nas pernas, que eu te soco Vem na garufada Esse é o tubarão e o cria no bicho Pra bater em tudo que é paredão, ai papai O cria, você é foda Na pista nós é ratão, se der mole eu te arrasto Vai dar grau comigo passando a mão no asfalto Essas piranha eu não amo, essas piranha eu amasso Quer sentar pra nós da tropa do 244 Essas piranha eu não amo, essas piranha eu maltrato Essas piranha eu não amo, essas piranha eu amasso O amor é sua vida, 244 O amor é sua vida, 244 Elas até perguntaram se eu tenho até uma agência de moto Pique carnaval, elas que é putaria, elas que é batata Bebe nas pernas que eu te soco, bebe nas pernas que eu te soco Bebe nas pernas que eu te soco, bem na garufada Bebe nas pernas que eu te soco, bebe nas pernas que eu te soco, bem na garufada Ela é cada grau, chegou, tubarão Cria, você é foda Quero ver os irmãos adorar Eu quero ver os irmãos adorar Eu quero ver os irmãos adorar Na presença do Senhor Jeová Eu quero ver os irmãos adorar, eu quero ver os irmãos adorar, eu quero ver os irmãos adorar, na presença do Senhor Teuvar. Então deixa Miriam dançar, então deixa Miriam bailar, deixa Miriam dançar, deixa na presença de meu bar, subir o monte para buscar, subir o monte para buscar, subir o monte para buscar, a presença do Senhor Teuvar. Eu quero ver os irmãos adorar, eu quero ver os irmãos adorar, eu quero ver os irmãos adorar, Subir o monte para buscar, subir o monte para buscar, subir o monte para buscar, a presença do Senhor Teuvar. Deixa Miriam dançar, deixa Miriam bailar, deixa Miriam dançar, deixa na presença de Jeová. Deixa Miriam dançar, deixa Miriam bailar, deixa Miriam dançar, deixa na presença de Jeová. Alright, deixa Miriam dançar, deixa Miriam dançar, deixa Miriam dançar. Deixa Miriam dançar… Legenda Adriana Zanotto